Passei bolado de tenera e ela se apresentou Falou que tava apaixonada pelo meu motor Pediu oportunidade pra dar um jet por favor Mais tarde eu te compenso fazendo aquele amor Mercenária quer subir na garupa do robô Mas me desmereceu na antiga com o tal do bololô E os vacilão gostia porque hoje nós chegou Lama da periferia diamante se tornou pra cada verso Uma ideia que se passa na favela E pra cada conquista uma crítica na certa Pra cada invejoso que inveja a nossa meta Segura na quebrada Olha os menores já tá na vilacrada na favela Pro Zé Povinho é bandido G5 filmada, distância e os inimigos Abre o teto solar e abaixa os quatro vidros Então vamo marolar pra vida fazer mais gente Deus invejoso chora As bandida e bola Inconformados com o plaque de onde ele surgiu Fiz o meu corre, a minha luta e a favela subiu Deus invejoso chora As bandida e bola Inconformados com o plaque de onde ele surgiu Fiz o meu corre, a minha luta e a favela subiu Inconformados com o plaque de onde ele surgiu Fiz o meu corre, a minha luta e a favela subiu Passei bolado de tenera e ela se apresentou Falou que tava apaixonada pelo meu motor Pediu oportunidade pra dar um jet por favor Mais tarde eu te compenso Fazendo aquele amor Mercenária quer subir na garupa do robô Mas me desmereceu na antiga com o tal do bololô E os vacilão gostia porque hoje nós chegou Lama da periferia diamante Se tornou pra cada verso uma ideia que se passa na favela E pra cada conquista uma crítica na certa Pra cada invejoso que inveja a nossa meta Segura na quebrada Olha os menor de jet na vilacrada Na favela pro Zé Povinho é bandido G5 filmada, distância e os inimigos Abre o teto solar e abaixa os quatro vidros Então vamos marolar pra vida Fazer mais sentido Os invejosos choram As bandida e bola Inconformados com o plaque de onde ele surgiu Fiz o meu corre, a minha luta e a favela subiu E os invejosos choram As bandida e bola Inconformados com o plaque de onde ele surgiu Fiz o meu corre, a minha luta e a favela subiu Inconformados com o plaque de onde ele surgiu Fiz o meu corre, a minha luta e a favela subiu Fiz o meu corre, a minha luta e a favela subiu Fiz o meu corre, a minha luta e a favela subiu